Gostaria de pedir a atenção dos senhores e das senhoras para aquilo que vou ler agora. Construir uma avaliação da disciplina durante o semestre. 1. Aluno-turma. É muita bagunça. Briga. Discussão. Temos que melhorar mais a postura. Parar com o bate-boca com os professores. 2. Professor-escola. Os professores têm que parar de faltar aula. E tem um professor que não passa as coisas corretas no quadro. De novo, construir a avaliação da disciplina durante o semestre. Aluno-turma. Os alunos, alguns são bem educados, outros são mal educados e a turma às vezes está bem agitada, mas às vezes está bem calma. Professor-escola, ponto 2. Os professores, alguns são ótimos professores, outros não sabem nem dar aula. Alguns faltam mais que os alunos. A escola tem uma educação boa. Conteúdo. O conteúdo é bom, alguns, mas tem uns que não tem nada a ver com a disciplina. Depois tem outro que diz o seguinte. Eu preciso melhorar, professor tem que faltar menos e dar mais aulas. Minha opinião resume, enfim, melhorar a turma, o conteúdo e a professora tem que faltar menos que o normal. Senhor presidente, essas são três avaliações feitas por estudantes. Minha cara colega, professora, deputada Zilar Breitenbach, em sala de aula, inclusive datadas do dia de ontem, 14 de julho de 2015, uma delas, 14 de julho de 2015, que foram amassadas e atiradas na forma de bolinhas neste plenário sobre as nossas cabeças pelos militantes sindicalizados do Cepers e de outros sindicatos que estavam aí. Esse aqui, certamente, da área da educação, me causa, me causa, me causa, muita tristeza, senhor presidente, esse fato, por três motivos, professoras de lá. Primeiro, porque o tratamento que os professores deram à avaliação desses alunos foi absolutamente desrespeitoso. Deputado Sérgio Turra, foi no dia 14, ontem mesmo, que esses alunos fizeram a avaliação dos professores e, à tarde, eles estavam aqui, nesse plenário, então, quer dizer, não sei nem se tem um tempo para os professores lerem tudo antes de amassarem e jogarem as bolinhas. Eles não só estavam querendo, aqui, nesse plenário, impor aos gritos e jogando bolinhas de papel às suas vontades, mas demonstraram, neste mesmo ato, a incapacidade de conviver com a crítica dos seus próprios alunos. Em segundo lugar, o que me estarece é o próprio conteúdo das avaliações, porque depõem contra os professores que estiveram aqui ontem, quando dizem que faltam aulas, mais do que os alunos e que não passam o conteúdo correto. Esse excesso de faltas precisa ser apurado. E, em terceiro lugar, a falta de educação e o desrespeito com este parlamento aqui. Que moral tem, meu caro deputado Tiago Simão, que moral tem esses professores para exigir dos alunos disciplina e respeito em sala de aula, inclusive para não atirar bolinhas uns nos outros durante a aula e prestar atenção no professor, se aqui fazem exatamente isso. Vem gritar ofensas e jogar bolinhas de papel nestes meus colegas deputados e também em mim. Como disse, senhor presidente, eu vou dar uma atitude digna para os papéis em branco atirados, que vão ser utilizados como rascunho no meu gabinete. Os que eu não tenho mais como utilizar como rascunho são alguns panfletos de sindicato, vou mandar para a reciclagem. Mas esses, em especial, já estou mandando para a imprensa e quero que sejam publicados nos anais desta casa para que fique bem claro que tipo de atitude tiveram esses professores que vieram aqui ontem desrespeitando este parlamento e desrespeitando a sua própria profissão, a própria classe. Eu digo bem claramente, senhor presidente, como ex-aluno de escola pública que fui durante todo o meu ensino fundamental e parte do médio no meu município de Dois Irmãos, que o CEPERS e estes professores que estão aqui não são dignos de se chamarem representantes dos demais professores, dos bons professores que eu tive no meu colégio. Não são. Falo de peito aberto e com toda tranquilidade. Vieram aqui fazer arruaça e desrespeitar este parlamento. O pleito por melhores salários para os professores, professoras de lá, é legítimo, é importante, como eu sempre digo, a educação, a saúde, a segurança são prioridades do Estado e precisam ser e por isso que aprovamos uma LDO realista ontem, para poder corrigir todas as barbaridades que fizeram no passado e poder apresentar à sociedade logo aí adiante um projeto melhor e justo de governo. Os professores, os bons professores, merecem o nosso respeito. Já o CEPERS, que esteve aqui nestas galerias, presidido, aliás, pelo PT, que prometeu o piso, não pagou quando foi governo, não representa os professores, não representa o cidadão de bem e não representa, com certeza, a maioria dos professores e da população gaúcha.